Boa tarde, o Brasília venceu o Pinheiros na segunda partida da semifinal, 90 a 89. O Pinheiros começou animado e saiu na frente. O Brasília só marcou o primeiro ponto com mais de 3 minutos de partida. Mas a partida aí deslanchou, passou a maior parte do tempo com vantagem. No último quarto, os paulistas voltaram a apertar. O jogo chegou a ficar empatado e os times revezavam a liderança. Faltavam 17 segundos e o placar estava empatado, 86 a 86. Guilherme Giovanoni acertou dois lances livres e garantiu a vantagem do Brasília. Os paulistas ainda tiveram chance de empatar, mas erraram esse arremesso. Outra falta e Alex coloca o Brasília 3 pontos à frente. Mas é semifinal e emoção garantida até o fim. Menos de um segundo para terminar a partida, outra falta marcada. Três lances livres para o Pinheiros. A chance de levar o jogo para a prorrogação. Mas a última bola não entrou. Fim de partida, 90 a 89. E o Brasília está com vantagem, né? Venceu os dois jogos da série melhor de 5. E os times voltam a se enfrentar amanhã lá em São Paulo. No Canangão, primeira partida da final. Gama e Brasiliense terminou em 1 a 1. A torcida fez a parte dela. Encheu o Bizerro. E recebeu o Brasiliense, sim. Já os donos da casa tiveram uma recepção daquela. E o jogo até começou quente. O Gama criava mais oportunidades. Mas não conseguia finalizar. Aí veio o segundo tempo. A partida foi dando sono, preguiça mesmo. Nem parecia decisão de campeonato. O jogo acabou ficando violento. Moacri recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com um jogador a mais, o Gama não conseguia aproveitar a vantagem. Aí a torcida começou a desistir. Muita gente indo embora mais cedo. Até que, aos 42 minutos do segundo tempo, Hudson fez a alegria de quem ainda estava no Bizerro. Gama 1, Brasiliense 0. Mas, aos 46, Rafael fez o gol do empate. Gama 1, Brasiliense 1. Ó, a decisão é sábado lá no Cerejão. E o Brasiliense tem a vantagem do empate, já que terminou a primeira fase na frente do Gama. Fim de semana, também teve judô e rugby. O Ginásio do Cruzeiro recebeu os melhores judocas do país na disputa do Troféu Brasil. 276 atletas representantes de 62 clubes entraram no tatame. No setor de Clube Sul, teve Copa Brasil Central de Rugby. E o Brasília Rugby enfrentou o time de Goiânia e perdeu por 34 a 15.